Spamando o Crouch Que isso? Ele derrotou a cadeira Fala galera, aqui quem fala é o Pox Vamos de Apex React Que é sexta-feira, o dia que vocês tentam Esperam, tá? Vocês curtem muito essa série Não viu todos? Mano, aqui nesse cardzinho que eu vou deixar Aqui é meu irmão, lá tem Mano, tá quase chegando em cem, eu acho A gente vai ter que fazer um especial de cem também, deixa ideias Aí, tá? Mas calma lá, porque Este vídeo, mais uma vez, é um Oferecimento de Gelute, obrigado mais uma vez Por confiar no meu trabalho, e pra quem não conhece Gelute É uma plataforma de Desafios, na qual quando você Cumpre, você recebe dinheiro de verdade É isso mesmo, você pode ganhar dinheiro Com o seu jogo favorito, e Gelute É uma plataforma que contempla os Principais jogos do mercado, beleza? Vamos aqui pra Apex, já que o vídeo é de Apex Você pode entrar aqui e fazer qualquer desafio O Versus, por exemplo E aqui é X1, velho Se você se garante, você vai ganhar, tá? É 2 dólares pra entrar nisso aqui Vai entrar outra pessoa, e vai também colocar 2 dólares, quem ganhar leva tudo E lembrando que quando você cadastra no Gelute Você ganha 2 dólares de graça Pra começar já a fazer seus desafios O sistema aqui é bem simples, o sistema é inteligente, tá? Você não precisa ficar esperando a pessoa, não Você selecionou isso aqui, faz a sua partida Suas skills vão ficar registradas A pessoa que pegar também esse desafio Vai fazer a partida dela lá E fazer as kills E aí, obviamente, o sistema por ser um sistema inteligente Vai saber quem fez mais kills E dar essa recompensa pra essa pessoa Aí, pô, 2 dólares Ah, não tem é muito Você pode colocar aqui 1 dólar e ganhar 2 Você pode colocar 50 centos e ganhar 1 dólar Você pode fazer de graça Pra você testar a plataforma, tá ligado? Como funciona aqui? Ah, como... Entra de graça e faz o bagulho E acima de tudo, se divirta, tá? Claro que se divertir e ganhar dinheiro é muito melhor Então é isso Vai ali embaixo na descrição No meu link patrocinado E já comece a fazer isto o quanto antes Então bora pro react E hoje estamos com 3, 6, 9, 11 clips Acho que tem coisa de campeonato aqui Eu acho, porque rolou o campeonato A gente sempre cobre no Facebook lá Inclusive, sem ser esse final de semana No próximo já tem outro Então segue lá Pra acompanhar comigo as coberturas Que sempre rolam Vão lá, né? Mano, agora, agora Que isso do nada? O cara morreu esmagado Ele simplesmente falou assim Você quer saber, irmão? Eu tô com muito loot aqui Eu acho que eu vou fazer um delivery Ai, loot Partiu Ele morre direto Quando é assim, né, cara? E deu te bag ainda, velho Era o pet, né? Pet boss Meu amigo Tem dois, tem dois A voz do Madness, velho Ah, tá Vamos ver esse clip Pega esse clip no Twitter Olha isso Olha esse cheater, cara Peraí, peraí Mano, o cara tá de charge rifle Cheitado Com munição infinita E raio infinito, velho Tá parecendo Star Wars o bagulho Mas eu não tinha reparado Na voz do Madness, cara A voz do Madness É a melhor voz do cenário De raio infinito Tem dois, tem dois Como ele ainda está me atingindo? O que é isso? O que? O que? O que? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O Madness O Madness é pra cantar uns metals Olha o top, mano Mano, olha isso Esse top está muito baixinho A voz dele é muito boa, cara O Shroud jogando o Apex Eu não vi isso não, cara Mano, isso é clipe recente Ele está indo para o Zip Ele está indo para o Zip Ele está indo para o Zip Hanlock no single Nossa Que trekking Gostosinho Nossa Mano, agora Eu acho que o Hanlock O Hanlock jogou de Shroud O Shroud, a gente não deve saber Da capacidade da Hanlock A Hanlock está fartinha, mano É aquele negócio do Feeding De atirar em burst, né, velho Mas eu acho que não vale mais a pena Jogar de single, mano Com a Hanlock Se bem que na Zip é ok, né Na Zip Ele deve ser embaçado Acertar um burst ali Três tiros Né Direto assim Deve ser bem complicado Ai, meu Deus Ela vai ao Shive Vocês que amam O Shive é um cara que causa discórdia Porque tem gente que ama Tem gente que odeia Né Eu não sei Eu sei que está aí me vendo Não sei se ama ou odeia Mas estamos com o Shive aqui Que vai ter que ver O cara aparecendo Que isso, velho Alguma apretação desse cara Olha isso Crouch spam, véi Spamando o Crouch Que isso, véi Ele derrubou a cadeira Isso aí é o que o Ternator vai, mano Eu acho que o Shive O Shive que gravou Os bales do Ternator, mano Eu acho que os caras Na verdade Deveria tirar o som do Ternator E colocar o som do Shive Mano, sensacional, cara Tem que ser Mano, é isso É isso Quer ficar famoso de novo? Faz isso É o que está faltando Para o jogo ficar bom Se vocês concordam comigo Deixa o like Essa é a Wing ali não Os caras focando Não foi ele Meu amigo Mano, antes de começar a play Eu já estava gritando, véi Nossa, o cara é top 3 do mundo, véi O Predator Que é Predator que fala, né Que fala Predator Não sei porquê Ninguém viu Que isso, véi Esse cara é um deus Que que é isso, véi Era ele jogando Ele estava de spec, né Não, era ele Era ele jogando, mano Eu achei que estava de spec Parece que eu não estou olhando para a tela Peraí, ele está de mal o teclado O que? Não estou entendendo agora Olha isso, ele está mó calmo Tipo, mó de boinha Achei que estava expectando, véi Agora estou jogando só para ele Não estou fazendo a play Ele está jogando mesmo, mano Mano, o cara está muito sereno, cara Mano, como é que chegou o cara ali? 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 O cara só sai, tá ligado? Não, não precisa nem falar nada, mano Tem que só sair, véi Que clutch foi esse, cara Que bizarro É camp? É camp, cara Pera, olha onde ele caiu Meu Deus Tinha um buraquinho, cara Qual a chance? Isso é um camp, véi Provavelmente deve ser LGS Europa Ele é europeu, né, mano? Mataf é europeu, né? É Deve ser, mano Deve ser a Qualify Não deve ser as finais e tal, não, mano Meu amigo, meu amigo Vamos para o Chibi O que é isso, cara? O que? Isso também Ó, ótimo, incrível Double replicator Double replicator Mano, que que foi isso, cara? Caiu um replicator em cima do outro A reação dele What the fuck is this, man? What the fuck is this, véi? Mano, que que é isso? Mano, não é possível O que tá acontecendo? Mano, na real Veio muito bug a atualização, cara Muito bug a atualização Veio o bug do modo streamer Que agora tá mostrando o Sonic Não serve pra nada Os caras colocaram o modo anônimo Ao invés de melhorar Piorou tudo Veio o bug do Petfire Só pra dar um grapple Que fica com a geladeira Electrolux No canto da sua tela Veio o bug da Sentinel Que tá Virou metralhadora Sentinel Esse cara nem desabilita a arma Tá ligado? E veio mais bugs, cara Veio mais bugs De algumas coisas Que agora eu não tô lembrando Mas veio, véi Snipe down, hein Na TSM agora, hein Quero aí começar a revolução Na TSM com o Snipe down No time, véi No lugar da obra lela Nossa Que mast... What? Mano O segredo da Mastiff É usar o ADS, cara Você tem que usar o ADS, véi No hipfire a Mastiff é um lixo, cara Ela bate muito pouco É incrível, véi Ai assiste, ó Mano, ai assiste Começou Mano Ai assiste na final Começou basicamente Humilhando todo mundo, velho Ela abriu cerca de 40 pontos Na frente E conseguiu perder o camp, cara Ai assiste pra quem não sabe São 3 jogadores de controle, cara Já fui campeão da LGS uma vez E esses caras Mitaram em Kings Canyon Depois em World's Edge Deram uma caída, mano Mas os caras Humilharam geral, velho Ih, mano Tinha uma rate ali Aqui eles morreram, mano Tinha uma rate na sombra Deixa eu ver isso aqui, cara Eu não tinha visto antes O Imperial viu, velho O Imperial é... O cara tem uma... Olha isso, olha isso Tinha uma rate aqui, ó Aqui Vocês estão vendo a rate aqui, ó Dá pra ver se ele oita só por causa do shield, ó Ele ficou desesperado Meu amigo, velho Caraca, quantos kills eles estavam? Literalmente, tudo Só o design Falava com 6 kills Uma final de campeonato Cara, que bizarro Você sabe por que você não ouve? Porque eles não estão correndo Eles não correm Eles não vão Lá vai o Xiii Que ruim Ele falou aqui no começo Sabe o que eu não ouvi? Sabe o que eu não ouvi? Porque eles não estão correndo Eles estavam andando Tipo assim, ó O jeito que ele imita Meu Deus do céu, velho Então é isso, gente Aqui do lado eu vou deixar pra vocês Os patch notes do evento Mudou bastante coisa, tá? Foi um patch note bastante interessante A AorsPaw Teve um approach bem diferente Que me deixou bastante feliz Clica ali E se atualize de tudo E é isso Deixe seu like Muito obrigado de uma vez Se inscreve Não está inscrito ainda Valeu E falou